Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Fala pessoal, beleza? Então, trazendo mais um vídeo pra vocês Eu acho que vocês vão gostar pra caralho da porra Tá bom, é... Chega de enrolação, vou já ir direto ao ponto Sem delongas Eu vou demonstrar pra vocês aqui como vocês editarem uma textura pro GTA San Andreas Mas mantendo ele na qualidade do jogo e nada de cartoon Não ficar um negócio cartoon ou muito... Que negócio, né? Uma dica que eu te dou, a primeira coisa é vocês tentarem usar texturas do jogo Porque isso vai te ajudar bastante Por exemplo, as vezes você pega uma textura de uma placa branca Tem uma questão branca, essas coisas E usa o que eu vou fazer aqui nela Pra você ficar usando o básico e outras coisas Que vai te ajudar bastante Pode ter certeza, vai te ajudar Porque você depois é só trocar o material Então isso te ajuda bem Então eu vou estar mostrando umas ferramentinhas aqui Explicar o que mais ou menos elas fazem Pra você poder estar usando É lógico que eu não vou ensinar vocês a usar no Photoshop Eu vou ensinar aqui o que eu vou precisar nessa textura aqui Nesse momento que basicamente Eu vou ser sincero com vocês Faz a mesma coisa direto Muda uma coisinha ou outra É mais a criatividade que vai, né? Então eu vou estar pegando esse... E vou substituir ele por uma perfumaria Então Vamos começar A primeira ferramenta que eu vou usar Vai ser a ferramenta carimbo Tá? É essa aqui A ferramenta carimbo Nada mais faz do que Você copiar uma área Você segura no alt Segura o alt Clica na área E você passa aonde tem um conteúdo Tá vendo como que tá apagando? Olha só que bacana Então Vou dar um zoom aqui Pra ver enxergar melhor E vou fazer isso aqui, ó E vai fazendo com cuidado e vai Até remover mesmo É lógico que eu vou fazer mais rápido Porque eu já tô mais acostumado Mas Você no começo Faz devagar Porque senão vai ficar muito zoado Sério Isso aqui tem que ter cuidado total Porque senão Fica um negócio muito Cabrado Depois disso aqui Vocês estão percebendo Que tá Ficando com uma cor Meio Uma parte Meio É Meio rosinha demais Outra mais escura Isso aí vocês vão corrigir Com outra ferramenta Que eu vou mostrar Segura aí Passar por aqui já Ok A próxima ferramenta Que vocês vão usar É essa aqui Tá É a correção Se eu não me engano O nome dela Isso mesmo Ferramenta da recuperação Vocês vão tá Passando assim Porque ela faz uma Como é que é ajuste Um negócio aqui doido Tá vendo Um pouco de conta É melhor O nome dessa perfumaria Vai se chamar Isca Isca Bela Com dois L Se chamar assim Ok O nome Do lugar Vai ser isso aqui Tudo O cocão amarelo Que vai ficar legal Nesse rosa Tá muito verde Tá Opo Vamos lá então De novo Uma sombrinha Que legal Vou sombrado aqui Um pouco de opacidade Deixa eu também Tirar a opacidade Depois da letra Então Extensão Distância Se não é que eu vou Um pouco mais Tá Ok Já 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 Beleza Eu acho que vou copiar Dessa forma mesmo Criar uma Complicar a camada Aqui Vou escrever agora Bela Vou tentar fazer um esquema Aqui Bem louco Aqui Pera aí Tô indo no improviso Aqui Pô Não ignora aí Desculpa aí Qualquer coisa Pera aí Tô pensando O que eu vou fazer Aqui Se vai ficar bom Ou não Vou descobrir no final Praticamente junto com vocês Fazer assim Deixa eu fazer assim Tá Deixa eu aumentar um cadro Aqui Aumentar um cadinho Esse aqui vai ter que ficar bem grande Não tem jeito Não Agora Não tô gostando Mas vamos Eu quero tentar Fazer uma coisa Aqui Eu vou agora Usar essa Opção aqui Tentar Mexer Com Com esse Tipo de Primeira coisa Que eu vou fazer Aqui Eu fiquei pensando Melhor Deixar ela aqui Porque A faixa Tá embaixo Quero colocar Ao invés de conteúdo adulto Aqui Vai ser Perfumaria Mas até que ficou legalzinho Nem proviso aqui Legal Mas ficou legal Logo simples E tal Perfumes e cosméticos Tá Aqui eu acho que eu vou colocar Uma imagem De perfume Esquisitão aqui Que eu nunca ouvi falar Só que tem Tem coisas BR Tá Controlar Aqui Ai Ai O porra Isso aqui é importante Pra mim Tá Vamos lá Vamos diminuir Esse Ó Brasil Aqui Que beleza Cara Nossa Vai ficar mó merda Aqui Pensei uma coisa Ali Mas deixa Baixo Cara Vou ficar quieto Cara Fica quieto Que eu não vou fazer Isso aqui Não Pera aí Ó se pá Vou pegar você Mulher Vou pegar você Mesmo Selecionar Isso de novo Selecionei Igual minha cara Essa coisa Tudo bem Tudo bem Tudo bem Beleza Beleza Ok 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 Vou deixar bem ajustadinho Aqui Legal Passar Passar agora A ferramenta Esqueci o nome dessa merda Aqui Desfoque Ok Passar pra parecer Que a imagem Tá aqui Beleza Beleza Se você não tá vendo Nada Meu filho Nossa Tá cego Se não vê diferença Eu Sinto muito Com seus olhos Aí Beleza Então Vamos agora Colocar esse negócio Aqui Vamos subir Deixa eu dar um Entre aqui Deixa eu subir Pô Brasil Que bosta Tá Tudo bem Um sombreamento Aqui Assim Eu acho que tá legalzinho Só pra falar Que tem uma cor Mais Olha Passar um Um Que eu posso Tirar esse por aqui Beleza Cara Eu tô aqui Ficou legalzinho A cor aqui Que ainda não tá me agradando Muito Mas Depois eu vejo isso O importante É que é bacana fazer Reduzir aqui Tá Se reduzir a opacidade Um pouquinho Ajuda Bastante Tá Eu tinha esquecido Isso Não Poderia Colocar um esquema Uma coisa Mais de velho Tal Mas aqui Fumarinho Preciso Colocar Coisa Velha Então Pode ser Assim Ah E aí Como vocês podem ver, não tá nada cartoon, como normalmente o pessoal faz, não tá aparecendo aqui do jogo mesmo, tal, logo você faz do jeito que você quiser, então pra mim tá ótimo, então que negócio, aí é com vocês agora, é só vocês usarem isso aí que pode te ajudar bastante, beleza, fui! Tchau!